Olá, irmãos e irmãs, sexta-feira, 12 de março, sexta-feira da terceira semana do tempo da quaresma. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, reflexão diária da Palavra de Deus. Acolho você que está chegando agora nesse canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, dá joinha, like, isso faz o YouTube mostrar a gente para mais pessoas. E eu quero pedir a você, se esse nosso espaço diário aqui, se esse canal do YouTube tem feito bem para você, com tudo que a gente faz aqui também, nesse mês de março, mês de São José, estamos fazendo a consagração de São José, novena de São José, homilia diária, Santa Missa, todos os dias, seis da manhã, enfim, tanta coisa que acontece aqui. O Encheivos, oito da manhã, o programa da rádio, seis e quinze da tarde. Se esse programa, se esse canal te faz bem, se esse canal te faz bem, mostra ele para mais pessoas, encaminhe aí no WhatsApp da família, faz ele para mais corações. A Palavra de Deus precisa avançar, né? Precisa crescer. Eu quero também de todo coração agradecer tantas pessoas do Brasil e do mundo, né? Fora do Brasil, entrando em contato conosco aqui, Paróquia São José de Alto Piquiri, querendo adquirir uma cartela, querendo fazer uma doação, porque você vai ver aí de novo, todo dia está vendo, né? No final do vídeo, nós estamos em obras aqui, construindo uma nova casa para São José e também algumas capelas nas suas urgências e necessidades que não tem como ser depois, mesmo num momento tão difícil. Ninguém é obrigado a nada, desde que isso não tire você das suas obrigações aí com a sua paróquia. Se você puder algo por nós, Deus abençoe você, viu? Vamos, então, ouvir o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira. Está em São Marcos. São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, diz assim. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, com toda tua força. O segundo mandamento é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O Mestre da Lei disse a Jesus, Muito bem, Mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo coração, de toda alma, com toda força, E amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, qual é o primeiro mandamento? Qual é o maior mandamento? E onde é que está, então, a tal da inteligência? O homem respondeu com inteligência? Vamos ver se somos nós também inteligentes. Alguém se aproxima de Jesus e faz uma pergunta muito honesta, Importante, essencial. Mestre, Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Pode ser que para nós hoje, ouvindo isso, parece até bobo. Ele não sabia. Ele estava querendo fazer uma armadilha para Jesus. Não, não estava, porque a reação dele vai dizer que não. É porque, gente, Deus deu a lei e eles criaram seiscentas e tantas leis dentro do modo fariseu, farisaico, dos escribas de interpretar a lei. Então, ficou tudo tão pesado, tudo tão amplo, que, de fato, o que é o mais importante mesmo na religião, na fé? São tantos ritos, são tantos preceitos. O que é importante de verdade? Então, a pergunta é muito honesta. E olha que nem todos nós faríamos essa pergunta, hein? Vamos combinar, você e eu aqui, vai ficar entre nós, tá? Não vai sair daqui. Se Jesus aparecesse agora na frente, se eu sou aí, o que você iria perguntar para ele? E aí, veja, vendo que ele perguntou com inteligência, porque perguntou o que, de fato, importa saber. Às vezes a gente faz umas perguntas que não faz diferença saber. Vendo que ele responde com inteligência, por quê? Porque ele concordou com Jesus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. E por que não tinha coragem de fazer perguntas a Jesus? Porque Jesus foi grosso na resposta? Não. Porque quando eles assistiram aquela conversa de Jesus e do escriba, eles foram se envergonhando e dizendo, gente do céu, eu nem saberia responder o que Jesus perguntou, como também não perguntaria isso a Jesus. Meu Deus, as minhas perguntas são tão bobas, infantis, mundanas. Ai, que vergonha. E é por isso que, diante de Jesus, muitos já não tinham coragem nem de fazer pergunta. Porque na conversa que assistiram, olharam e escutaram, vamos dizer, a si mesmo, nas suas bobices, nas suas infantilidades. Gente, tem gente que tem uma fé muito infantil. Meu Deus do céu. É cada pergunta que não precisava ser feita. É cada pergunta que não tem resposta. É cada picuinha. É cada brigazinha. Coisa assim que, meu Deus. E a gente esquece, olha, qual que é o primeiro, né? O mandamento do Senhor. Então, vamos lá. E aí, quando a gente pergunta também, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? A nossa primeira resposta é, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como assim mesmo? Veja, essa é a segunda parte do primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento é, o primeiro mandamento é esse, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus. Então, veja, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é ouvir, ouve, dar ouvidos, escuta, Israel. Escuta, porque esse Deus que fala, Ele é o único Senhor. Não iguale a Ele outras coisas. E não faça de outras palavras que você também escuta e ouve, como se fossem semelhantes à palavra dEle, porque Ele é o único Senhor. Portanto, tudo que você vai ouvir agora é palavra divina. Não é palavra que você pode pensar se quer viver ou não quer viver. É palavra divina, ouve, escuta e abra o ouvido. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja aqui, é a insistência, né? É a grande luta de Deus com o povo, com o seu Israel, que é o fim da idolatria. Por isso, a primeira leitura de hoje, da missa, Oséias, capítulo 14, versículos de 2 a 10, Deus vai dizendo, né? Encontrem palavras, se arrependam e voltem para mim. Abre a boca e pede perdão. Quero ouvir vocês pedindo perdão, né? E aí vai dizer, lá no versículo 9, Deus se pergunta, que tenha ainda Efraim, uma das tribos, né? Que tenha ainda Efraim a ver com os ídolos. Como se estivesse perguntando assim, Mário Augusto, o que você ainda está fazendo nessa atitude? O que você está fazendo aí ainda? Por que você ainda acredita em horóscopo? Vida passada? O que tem Efraim ainda a ver com os ídolos? Gente, é quaresma, é tempo de conversão. Deus está perguntando para você e para mim, o que você ainda está metido nessas falcatruas aí? Crie atento, moço. Se a gente, o que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Sou eu que o atendo? Sou eu que olho por ele? Sou eu que cuido dele? Ele vai atrás de ídolos? O que você ainda está fazendo aí, né? E aí vai dizer versículo 10. Eu vou grifar no verde palmeiras, porque essa aqui merece. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor. E por eles andarão os justos, enquanto o mal ali tropece e cai. O caminho do Senhor é reto. Está difícil? A ruindade é minha. Ai, pá, tão difícil ser de Deus. Está difícil? O problema está com você, não está com Deus, não. São retos os caminhos do Senhor. O justo ali, ó, desliza, surfa, filho. O mal é que tropece e cai na lei de Deus. Por isso a quaresma é tendo a gente se resolver por dentro. E parar de achar que Deus é que está errado e Deus é que está difícil, né? E aí o Salmo vai dizer, Ouve, meu povo, eu sou teu Deus. Pois bem, resolvendo as nossas idolatrias e parando de elevar palavras humanas e às vezes mundanas à categoria divina, porque não são, só a palavra dele é a palavra do único Deus e o Senhor, só a palavra dele é a palavra de salvação. Então, lá vem. E aí agora a gente escuta sem resistência, porque é Deus falando, não é uma ideia. Amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas. E a gente escuta isso sem resistência agora, porque é a palavra do único Deus. E ele diz, me ame, filho, sobre todas as coisas. Como? De todo coração, alma, entendimento e força. Coração, lá no nível dos afetos mesmo. Gente, nós temos que gostar de Jesus. Você gosta de Jesus? Estou perguntando se você acredita que ele existe. Estou perguntando se você gosta. Você tem um carinho? Você tem chamego em Deus? Deus te causa um arrepiozinho de vez em quando? Hã? Não? Ai, complicou, né? Seca igual farinha de todo o coração. Lá no meu coração, lá no meu afeto, eu não consigo desligar mais de Jesus. Eu posso até pisar na bola, mas eu amo Jesus. Você está entendendo? Hã? Eu posso, às vezes, não estar muito afim, estar meio decepcionado com a igreja, mas eu não fico mais sem ela. Coração, afeto. Tua fé católica, ela causa algum calorzinho em você, assim? Teu sangue esquenta, você dá um... O olho dá até aquela... Hã? Não? Ai. De toda a tua alma. O que é alma? A alma é o meu eu mais profundo, que vai para além do sentimento. A gente segue a Deus na alma, porque tem hora que não vai ser o afeto que vai me ajudar. Vai ter que estar lá no fundo, na alma. Você ama um filho no afeto, só no coração? Não, você ama o teu filho na alma. Quando ele pisa na bola, você não deixa de amar. Por quê? Porque você descobre que está para além do coração. Está na alma, no meu eu mais profundo. A minha alma está marcada, cicatrizada por ele. Na alma, no meu eu profundo. De todo entendimento, cabeça, inteligência. A minha inteligência ama a Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero me dar a ele. Eu quero conhecer a sua palavra, a doutrina da igreja. Eu vou pegar minha caneta, eu vou grifar. Eu quero ler um bom livro. Eu quero conhecer a história. Entendimento, gente. O profeta Oséias vai dizer, meu povo padece por falta de entendimento, de conhecimento. Eu preciso conhecer o Senhor. Quantos testemunhos eu tenho recebido do nosso e-book da quaresma? Todo dia, um tantão de gente. Manda nas redes sociais, faz chegar até a gente. O quão maravilhado está. Porque ele diz assim, padre... E tem gente que chega e fala, eu sempre fui de greve, mas nunca entendi direito a palavra de Deus. Não, agora estou entendendo direito. Percebe o entender direito. É gostoso entender. Até porque quanto mais você conhece, mais você ama. Olha lá. Coração, alma, entendimento. Você quer entender sobre Deus? Você tem essa curiosidade sã? Não tem também, né? Ai, complicou. Não é Netflix, né, irmão? Então, é difícil. E com toda a tua força. Significa com o corpo. Sabe? Porque Deus, no seu relacionamento com Ele, você precisa mover o corpo. Você precisa levantar do sofá, tomar um banho na igreja. Você precisa botar o despertador para tocar, para rezar o rosário com o freio e os quatro da madrugada. Ai, que força, Jesus, para sair da cama. Força. Vamos, filho. Se move. A força, o vigor humano mesmo. O vigor humano mesmo. E que se a gente não cuida, a gente quer ter uma fé que não exige força, no sentido de deitar antes, parramando. Não, força. Presença, sair de casa, se mover, rezar, não é isso? Fazer força, ou seja, o meu vigor físico, a disposição de Deus também, né? Não, né? Ai, aí ficou difícil. Aí, como é que faz o segundo? O segundo é esse. Amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama, né? Gostar do outro. Amar ao outro. Procurar dar ao outro um pouco, então, do meu coração, da minha alma, do meu entendimento e da minha força. Como é que se ama o próximo? Ele precisa desfrutar e eu preciso doar a algo, então, do meu coração, da minha alma, do meu entendimento, da minha força. Senão, não tem amor ao próximo. E aí, Jesus vai dizer, não existe outro mandamento maior do que esse. E aí, vem a genialidade do sujeito. Que Jesus disse que ele era inteligente. Por que ele é tão inteligente e genial? Olha o que ele disse. O mestre da lei olha para Jesus e diz, muito bem, Jesus. É, na verdade, é do jeito que o senhor falou mesmo. Olha que inteligente. E aí, ele vai repetir tudo que Jesus disse. Olha que lindo isso. Onde é que está a inteligência em concordar com Jesus? Escutou, Jesus? Escutou. Concordou? Concordei. Parabéns, Einstein. Agora, o sujeito quer discordar de Jesus. Aí, para discordar de Jesus, escreve uns livros dessa grossura, né? Aí, você fala, nossa, que inteligente que ele é. Não, é uma jumenta. Meu irmão, a inteligência está em concordar com Jesus. A inteligência está em você olhar, por exemplo, para a vida dos santos e parar de se escandalizar e achar, gente, que exagero. Só concorda? Deixa de ser burro. Só concorda? Muito bem, mestre. Na verdade, é isso aí mesmo. Mas, comigo, sei que eu estou me alongando, mas você fica aí que não tem mais nada importante para fazer agora, não. Ó, quando a gente concorda com Jesus, a gente repete, mas Deus dá sempre algo novo. Porque, presta atenção, em tudo que ele repetiu de Jesus, ó, lá no versículo 33, no finalzinho do versículo, ele está repetindo tudo que Jesus falou. Amar de todo o coração, o próprio, toda a alma, toda a alma, toda a alma. Aí, lá no finalzinho do versículo 33, Marcos 12, 33, ó, ó, vamos lá. Ele repete tudo que Jesus fala e ele coloca algo que Jesus não tinha dito. Uma novidade que o Espírito Santo colocou no coração dele. Amar de todo o coração e com toda a força e eu próximo, com você mesmo. E, agora vem a novidade, é melhor que todos os outros sacrifícios. Por quê? Porque ele era um escriba que tinha que cumprir mais de 600 mandamentos de sacrifícios. E aí, quando ele repete o que Jesus diz, ele sozinho reinterpreta tudo e diz, é, Jesus, do seu jeito, é melhor do que tudo isso que eu estou fazendo. Dá só de palmas. Vai. É um gênio. Um gênio porque concordou e quem concorda ainda leva algo novo. E ele desfez o nó do coração dele, tadinho. Gente, esse homem, esse escriba, ele era um homem bom, mas em dúvida. Ele era um homem bom, mas num drama. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo o que é certo? E, a partir do momento que ele concorda com Jesus, todas as outras desfez. O nó desatou. Verdade, Jesus. É o que o Senhor está falando. É, bem melhor do que esse tanto de coisa aqui que estava me perturbando. Não perturba mais. Porque o Evangelho liberta. E aí, quando a gente consegue ser genial a ponto de não discordar de Jesus, o que ele fala? Parabéns, campeão. Tu não estás longe do reino de Deus. Veja, não diz que está dentro. Diz que não está longe. Significa que está no rumo. Concordemos com Jesus, meus irmãos. Para a nossa vida estar no rumo da porta do céu. Não tem outro caminho, não. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos. Quero agradecer você que ficou comigo agora nesse vídeo. E por uns dias você vai me ver aqui. Eu quero estender a mão para você que está comigo todos os dias na homilia diária. Estou aqui na nossa igreja matriz. E como você está vendo, está em reforma. Nós precisamos readequar essa igreja. Oh, meu glorioso São José. As vossas maiores... Essa nossa igreja matriz São José precisa ser readequada para melhor celebrarmos. Precisa ser ampliada. E por isso esse mês de março é muito importante. Não só pela matriz São José, mas você vai ver aí agora também imagens da capela São Judas Tadeu. Que é uma igreja aqui dentro da nossa cidade. Que está desse jeito que você está vendo agora nas nossas imagens. Nós estamos em obras. Oh, meu glorioso São José. E também a capela Nossa Senhora Aparecida do Mirante do Piquiri. Que nós já começamos a reforma. Está no meio do caminho, mas que precisa ser encerrada também. Pois não vos valeu o anjo do Senhor. E aqui do Jardim da Imaculada a gente tem celebrado e feito muitas coisas. Mas nós estamos caminhando, caminhando pela fé. Por isso nesse mês de março, mês de São José, nós vamos ter a festa de São José. Novena e no dia 21 nós vamos ter um show de prêmios. Por isso agora eu estendo a mão para você pedindo. Adquira uma cartela como essa. Ano de São José, mês de São José, dia de São José. Você que nos acompanha sempre aqui da paróquia São José. Como paroco em meu nome, em nome do meu vigário Padre Murilo, de toda essa comunidade. Pequena, simples, porém sonhadora. Eu estendo a mão a você. Na tela aí tem um número de WhatsApp para você mandar um oizinho aí. E nós vamos acolher você. Te enviar um link onde você pode adquirir essa cartela e concorrer de qualquer lugar do Brasil. E desde já eu agradeço todos aqueles que têm nos ajudado, contribuído com a paróquia São José. Feito ofertas e doações. Tudo isso para a gente construir uma igreja, uma casa digna de São José, de Nossa Senhora Aparecida e de São Judas Tadeu. Fico muito feliz de estar vivenciando todos esses desafios junto com o meu povo aqui e junto com você também. Se você puder algo por nós, clica, manda um oi nesse número. A gente vai acolher você. E desde já, Deus abençoe e retribua na sua vida a sua generosidade. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis nas nossas vidas. Amém.